Música Dudu tamanduá gosta de comer formiga Se ele come muito fica com dor de barriga E aí já viu né? E ainda come brigadeiro E aí já viu né? Corre, corre pro banheiro De dia ele gosta de andar com os amigos Adora aventura e também correr perigo E aí já viu né? Ele finge que é pirata E aí já viu né? Corre pro meio da mata Em busca de um tesouro E mostrar no mapa Foi junto com um besouro E todos os piratas Dudu tamanduá gosta de comer formiga Se ele come muito fica com dor de barriga E aí já viu né? E ainda come brigadeiro E aí já viu né? Corre, corre pro banheiro De dia ele gosta de andar com os amigos Adora aventuras e também correr perigo E aí já viu né? Ele finge que é pirata E aí já viu né? Corre pro meio da mata Em busca de um tesouro Que mostrar no mapa Foi junto com um besouro E aí já viu né? Todos os piratas Cava, 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 cava Achei!